Palavra de restauração Porque tudo o que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar Romanos, no capítulo 15, verso 4 Nas maravilhas da natureza, vemos as leis de Deus em ação Quem nunca olhou para o céu numa noite estrelada e ficou em silêncio, contemplando com fascínio a gloriosa obra das mãos de Deus? Quem nunca sentiu em seu coração se alegrar na primavera ao ver toda a criação desabrochando para uma nova vida com todo vigor? Vemos na beleza e abundância que nos cercam a magnitude do poder de Deus e os detalhes ilimitados do seu planejamento Só que a natureza não diz nada sobre o amor e a graça de Deus É a consciência que no íntimo do nosso ser nos convence da existência de Deus e da diferença moral entre o bem e o mal Mas esta é uma mensagem fragmentada e de forma alguma tão distinta e abrangente quanto as lições da Bíblia Somente nas páginas bíblicas encontramos a mensagem clara e refutável sobre a qual toda a verdade do cristianismo é fundamentada Amém Amém Amém